O falador O falador O falador Apreço de quem tava no começo é o que me interessa Sem pressa, hoje você penetra amanhã toda a festa Dóla na conta, nós converte, eles conversam Um neguinho com bala na agulha, teme menos a bala na tese Parece que foi ontem que nós roubávamos só pra fazer som Um beck e uma nove no beco, parecia opção Não pegue, mano o karma doer é pior do que a pressão No veste, cara puxa de vacilo porque existe o pedão Olha o jungle de novo aí, mano que decidiu viver bem Pé descalço porque quer, já não mais porque é o que tem Pra hoje, tem preços e valores, eu digo que tem os 200 perfumes e odores Então família, passando pra deixar, podcast 002 na pista, valeu? Muito pique do começo ao fim, mas antes vou deixar meu número de contrato Pra quem quiser me contratar, é só entrar em contato no número 027-988-12-6474 Falar com o Mano CL Lilira, valeu? E também vou deixar minha indicação pra quem quiser comer aquele churrasquinho O melhor churrasquinho de Cariacica, pô É só acionar no número 999-7959-27 Churrasquinho do Breno, pô 999-7959-27 Vou procurar no Instagram também, churrasquinho do Breno, tá ligado? É isso mesmo E pra quem quiser lançar aquele corte de qualidade, pô Barbearia do Martins, o cara representa Só ligar no número 998-21-1701 998-21-1701, Barbearia do Martins E pra quem quiser aquele bolo de qualidade, delícias da Duda Bolo de pote, a menina representa Só entrar em contato no número 996-0227-46 Mas agora vamos parar de enrolação E vamos pro mundo da putaria Vou deixar minha abertura e logo após o couro come Por aqui, DJ Gugu, vambora! E aí, e aí, DJ Gugu Moleque Johnson Moleque brabo É o 02, o mais falado do estado Tão esperado Tão ritmado Elas vão sua a calcinha Hoje vai parar de quatro Nem melhor, nem pior Só um pouquinho mais ritmado Tá ligado, viu? Um dos jogadores mais caros da NBA Faixa preta da putaria Tão vamos começar Só a putaria pra elas Puts Faz o quadrado, 10 perímetros E os homens tá tristes aí Só a putaria pra elas, velho E aí, vamo tomar Caralho Então vem, 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 mulher, vai Vem, mulher, vem, vai, mulher, vai Então vai, vai, vai É putaria do jeito que elas querem Do jeito que elas gostam, não tem caô É mal entrando dentro da buceta É chão acertando por cima do pau Não tem jeito, é putaria Quem gosta de putaria vai ouvir E quem não gosta de putaria vai ouvir alguém escutando Porque nós é o terror de vitória É o Nael que tá ao vivo E aí, então vem, então vem Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Desce, desce, desce da larica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não a fiel descobre Hoje eu vou fuder com você Vou fuder com você Pra te enlouquecer Te encher de prazer Eu vou fuder com você Vou fuder com você Pra te enlouquecer Te encher de prazer Prepara novinho Eu sei que tu gosta Prepara novinho Eu sei que tu gosta Eu tô rebolando Flexionando com a minha chota Eu tô rebolando Flexionando com a minha chota Então me bota Me bota 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 Me bota Me bota Me bota Bota essa pica forte Só porque eu sou faixa rosa Então me bota Me bota Me bota Me bota Esse é o DJ Gugu Que com minha minha chota Então me bota Me bota Me bota Me bota Esse é o DJ Gugu Que com minha minha chota Esse é o DJ Gugu Que com minha minha chota Iniciando Eu não me mancar com você O DJ Gugu Senta Depois vem dar pra mim Vem E nós vamos Fuder Vai senta com a xerequinha Rebola vai menina De frente ou de costa Senta Senta no pentão de 30 Isso que te excita De bandido tu gosta Então brota Tranquila Meu bem Vai senta no de 30 De 100 Vai senta com a xerequinha Rebola vai menina De frente ou de costa Senta no pentão de 30 Isso que te excita De bandido tu gosta Então brota Então brota Tranquila Meu bem Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up To get down 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 The way that we touch Is never enough I'm turning you up To get down Down Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up To get down 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 The way that we touch Is never enough I'm turning you up To get down 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 What? Sorry, just quickly What if it's? Pé, desse o DJ O que tá voltando você pra sua xereca, pá Down, down, down Babá fora no paninho, fuma pra pizinho No baile de favela ela tá assim Pai do bar, pai do bar Joga a buceta na ponta da cá É assim, moleque Joga a buceta na ponta da cá 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 Você joga sujo e eu fico maluco E eu fico maluco, tô ficando quase ao chão Desculpa eu nem me apresentar, quase que os mal voadão Não sou muito de falar, o que fazer que é bom Se tá querendo jogar, fora da pretensão, fora da pretensão Você joga sujo e eu fico maluco E eu fico maluco, tô ficando quase ao chão Desculpa eu nem me apresentar, quase que os mal voadão Não sou muito de falar, o que fazer que é bom Se tá querendo jogar, fora da pretensão, fora da pretensão Tô vendo chupão na minha bucetinha, tô vendo chupão na minha bucetinha Pro lado e pro outro, não to mede a ninguém Tô vendo chupão na minha bucetinha, tô vendo chupão na minha bucetinha Pro lado e pro outro, não to mede a ninguém Taca checunha, taca checunha Eu sou santa devagarzinho Simplesmente ela sabe fazer, o crime esquentar e tudo acontecer Simplesmente ela sabe fazer, o crime esquentar e tudo acontecer Ela não pode ver uma Glock que já quer se envolver Puxa meu cabelo, me chama de cachorro Sei que do meu jeito te deixo com água na boca Tá louco de tesão, te peço não para não Esse beijo bem molhado tirou minha concentração Eu já tô danadinha, já tirei minha casinha Acho que já mudou, que me deixou bem molhadinha Com esse clima gostosinho, putaria com carinho Arranho teu pescoço e falo no teu ouvido Chupa chupa meu grelhinho, mete mete com carinho Quero suar de piroca até gozar bem gostosinho Chupa chupa meu grelhinho, mete mete com carinho Pô, 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 me achando até eu gozar bem gostosinho Eu sou piranha mesmo, eu sou piranha mesmo Vem da tapa na minha cara e pro chão no meu cabelo Eu sou piranha mesmo, eu sou piranha mesmo Vem da tapa na minha cara e pro chão no meu cabelo Vou contar com a blusa de time, do jeito que elas gostam Numa mão tá o balão e na outra tá a pistola O radinho tá na cita, no bolsão tem várias notas Passando no meio do baile eu avistei uma gostosa Então desce gostosa, então sobe gostosa Vai descendo a buceta pros criados a cintura grossa Então desce gostosa, então sobe gostosa Vai descendo a buceta pros criados a cintura grossa Então desce, 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 desce gostosa Então sobe gostosa, vai descendo a buceta pros criados a cintura grossa Ela quer fuder comigo, ela quer sentar devagarinho E o verde de gênero vai mandar pra ela sim Vem meu amor, senta devagarinho Vem cá amor, senta devagarinho Você tá gostosinho de pau, assim eu faço mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Você tá gostosinho de pau, assim eu faço mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Nenhuma faz igual, nenhuma faz igual Você tá gostosinho de pau, assim eu faço mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Ela quer ver não ver não É seu DJ Gugu, que tá botando você pra sua xe Tá ligado que a minha vida é assim Várias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu jim, assim Tadinho do meu jim, assim eu faço mal Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina imperigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Adrivida que venenosa Eu viciei na sentada da lulia da xereca rosa Que menina imperigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Adrivida que venenosa Eu viciei na sentada da lula da xereca rosa Que menina, não perigosa Quero ver desde aquela noite, ela sentando na piroca Abre vida, que venenosa Eu viciei na sentada da lula da xereca rosa É o DJ Gugu, no controle da minha bunda Vai DJ Gugu, por favor não me machuca Mete seu filha da puta, mete seu filha da puta Mete, mete, mete na mina maluca Vai DJ Gugu, por favor não me machuca Mete seu filha da puta, mete seu filha da puta Mete, mete, mete na mina maluca Que indecisa não decide se ela vai ou se ela fica Se dá um jeito, se sai fora da minha vida Que situação eu me envolvi Te encontrei ao mesmo tempo, eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi E aí piranha, vai para a porra da toa xerecai Meu mundo chegou puta aí, sua porra tá cedo sem cuspe Vai começar o espancamento, hein E ela vem, 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 ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai E ela vem, 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 ela vai, vai, vai Ela vem, 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 ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai E ela vem, 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 ela vai, vai, vai Quem sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai E ela vem jogando a rama Uh, eu sou eu, pica das galáxias Uh, me encaixou, perfeita é a encância Hum, combinou o vinho e a táxia Uh, tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Uh, eu sou eu, pica das galáxias Uh, eu sou eu, pica das galáxias Uh, eu sou eu, pica das galáxias Desce a vara, pica desce e me instiga Sobe e me excita Fé pra tomar buca Você é uma delícia Pode me chamar de ignorante Pode me chamar de louco Mas por meio de bom na vida O cria que quer indo Ela quer ir pro motel Pode vir, dinheiro tem Mas só vou levar você Se sua colega por também Jota vai, jota vem Jota vai, xoxota vem Do mesmo jeito que tu gozar Sua amiga goza também O jota vai, jota vem Jota vai, xoxota vem Do mesmo jeito que tu gozar Sua amiga goza também Sempre o desde a época das bolas Ela bateu e eu da favela Eu mexia e ela nem dava bola Eu tinha a nome e ela toda séria O tempo passou bem rápido E olha pra quem eu tô na favela Viu o cu de guia de O cria que eu mando a xereca Eu era feio quando eu prestava Agora eu tô bonito só porque eu tô de loucada Eu era feio quando eu prestava Agora eu tô bonito só porque eu tô de loucada Só que eu gosto e rajada na minha buceta Mostra pra mim que tu é faixa pera E volta pra sofrando que eu viro bandido Só cala o atentão acabando comigo Vem achar que você fome e tu vai ficar babando Me pega de lado de piroca no mexota De baixo pra cima que a puta gosta Eu vou falando gostoso que eu sei que tu bota Marca mais um teste de novo Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sentido, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance, pode não dançar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lodo, pode não dançar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, fode dançar Na onda da palco, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Taca, 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 t Vai sentar com a bucetinha na piroca Pede o filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Tenta pô na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come em todas as posições de 4 de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta O amigo tomou um chá de buceta daquele assinar uma mina maluca Falou que ia botar o pique e com o tempo a novinha muda Olha o papo que eu te dou, na moral vê se não escuta Não tenta mudar piranha, que a piranha não muda Não tenta mudar piranha Piranha não muda Sempre vai piscar buceta pro Magok na cintura Não tenta mudar piranha Não tenta mudar piranha Não tenta mudar piranha Piranha não muda Sempre vai piscar buceta pro Magok na cintura É o Nael que lança o papo, na moral vê se não escuta O DJ que lança o papo, na moral vê se não escuta Não tenta mudar piranha E as piranha não muda E as piranha não muda Não tenta mudar piranha Piranha não muda Sempre vai piscar buceta pro Magok na cintura E ae piranha, prepara a porrada tua geneta hein Meu mano Tchê Cucu ta ai, só porrada seca sem cuspe Vai começar o espancamento hein Tá no pique da OLX Tá sempre se anunciando Falando que tá solteira no Twitter divulgando Só porque acabou o amor, tá sofrendo pra caralho Desabafa aqui comigo, que monseira que é mato Oi desapega, 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 desapega Desapega do seu Waze blanda pra mim da xereca Oi desapega, 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 desapega Desapega do seu Waze blanda me dá a xereca Oi desapega, 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 desapega Desapega do seu Waze blanda me dá a xereca Tem essa de frescurinha, nós gosta de aventura De moreno queimado e de rádio na cintura No pique bandido que bota na posição E não de emocionado que não me dá socratão Me como por cima, me como por baixo Me como de quarto, me como de lado Que eu sento na tua pica, ainda te chamo de meu macho Pra DJ Gugu me dá leitada na cara Sento, 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 sento Sento na sua vara Pra MD Silvério me dá leitada na cara Sento, 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 sento Sento na sua vara Sento, 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 sento E com meu mente essa bandida Na mente que essa Em vários pentes tem saquilo de bandido Nós é patente, eles são inteligentes Se quer coisa má pra frente Estar no pentão do tipo Porque ela é perigosa Já no pique chão Com o pentão da pitola É pica de marola Ouvindo DJ Gugu Que tá botando você pra sua xereca Não vou te prometer amor Mas prometo uma foda boa Quem mandou se envolver Com menor vida louca O teu pai fala que não Tua jota fala que sim Não brota na favela Pra fuma e senta, pra fuma e senta, pra fuma e senta Um pouquinho Tua jota é tipo os cana Só procura traficante Senta, dos menor da gangue Senta, dos menor da gangue Senta, dos menor da gangue Tua jota é tipo os cana Só procura traficante Senta, dos menor da gangue Senta, dos menor da gangue A mulher tá cheia de contato E ela tá toda linda Já fez a unha de gel Já apiou a maquinha Hoje ela não quer ninguém Só quer curtir com as amigas Cocinho lindinha e também a fozinha DOCINHO LINDINHA e também a fozinha Fica super poderosa Quando toma uma barulha Cocinho lindinha e também a fozinha Cocinho lindinha e também a fozinha Nas redes sociais Toda coisa é blo UKER belongs Doçinho lindinha e também a fozinha Cocinho lindinha e também a fozinha Menina super poderosa e cheia de autoestima A noite inteira ela tá, a pende sapatriz, ela procurou um neguinho pra comer no meu buceta Eu tô boladão e vou comer essa defesa, vou tacar na xereca muito louco de cerveja Toma que toma que toma, oi toma que toma na buceta Toma que toma que toma, oi toma que toma na buceta Toma que toma, oi toma que toma na buceta Toma que toma que toma, oi toma que toma que toma na buceta Vou comer sua perereca, embriaga, cerveja E olha aí piranha, prepara a porra pra xereta Mano de jeito que tá aí, uma porrada cita Se eu cujo, vai começar o desbancamento Minha raiz tá lá pro beco, que eu tô louca pra te dar Minha raiz tá lá pro beco, que eu tô louca pra te dar Pais, 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 O sentimento que tá mandando Pra toda mulher gostosa Ela rebola, 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 e joga a puta no pau, desmala louca Ela rebola, 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 e joga a puta no pau, desmala louca Vai movimentar, porcentando a minha, essa forteza seguida adora O DJ que tá tocando, faz o danoinha gostosa Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a gloca e na cintura Eu troco, eu troco, eu troco tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente O meu meota só tá com arremetente O meu meota só tá com arremetente Passinho de bandido que todas piranhas gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a gloca e na cintura Eu troco, eu troco, eu troco tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consciente Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta Adaptado na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga Diz que me ama, três e não atendo por causa do drama Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta Adaptado na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga Diz que me ama, três e não atendo por causa do drama Toda madruga ela senta na pica Senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta Adaptado na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga Diz que me ama, três e não atendo por causa do drama Toda madruga ela senta na pica Diz que me ama, três e não atendo por causa do drama Já não atendo por causa do drama Só tem esse canavá, três e não atendo por causa do drama Só tem esse canavá, três e não atendo por causa do drama Convoca as pirranhas, malandra que hoje tem close Várias fotos pra tu tirar, então vem Então vem, cachereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar, moçando no parafal Então vem, cachereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar, moçando no parafal Eu tô gamado nessa filha da puta, tô gamado na bucetadela Ontem à noite dei uma dedada e ficou o cheirinho da bucetadela Um lindo cabelão cacheado, do jeito que os cria se amarra Cada cria tem sua preferência, mas essa daí eu vou levar pra casa E ela vem me dando bucetada, vem me dando bucetada Quer se envolver com os cria do morro que porta radinho e bloque rajada E ela vem me dando bucetada, vem me dando bucetada Quer se envolver com o DJ Gugu que porta radinho e bloque rajada Quer se envolver com o MCJ que porta radinho e bloque rajada Não entro tudo de rolar uma putaria Foi assim que eu chamei ela Foi dar de bandida Já falou pras amigas que sentou Pro KV Mexendo com a bunda, feito a Anny, te chegando Maravilhoso Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Tremendo, sentando Avisa que eu tô bem E a tendência desse ano é melhor Sonhei, busquei, fiz por onde para poder chegar Construí meu castelo, mantendo a conduta E que dinheiro é só papel, não compre sua postura Avisa lá, tá? Avisa que eu tô bem E a tendência desse ano é melhor Sonhei, busquei, fiz por onde para poder chegar Construí meu castelo, mantendo a conduta E que dinheiro é só papel, não compre sua postura Avisa lá, tá? A vida que eu tô bem E a tendência desse ano é melhor Sonhei, busquei, fiz por onde para poder chegar Construí meu castelo, mantendo a conduta E que dinheiro é só papel, não compre sua postura Avisa lá, tá? Vi o piu, a grocada na cintura Nossa, minha, senti o tesão Viu que os tralhos, saco o dinheiro E o pavê pelos cordão Elas gostam e sentem a atração Dos menor que tá no plantão Que come forte, abocentinha E ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma, toma, toma Colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Maldita hora foi eu despertar um desejo em você Se aqui e agora de você não consigo esquecer Se eu for embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei, eu voltei, eu voltei To no baile dois de tolo e eu to voando no pica latim Rona de circo, a mata e vá nos pirainha jogando pra mim O black lance a boca tá muito cansado, eu já venho órgulhinho Elas sentando, sentando, sentando na onda do jeep To no baile dois de tolo e eu to voando no pica latim Rona de circo, a mata e vá nas pirainha jogando pra mim O black lance da boca tá muito cansado, eu já venho órgulhinho Vai sentando, 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 sentando na onda do JIN Essa aí me fuder, piranha me sentando na noite inteiro Hoje o dia de Gugu, te botar a noite inteira Hoje o dia de Macão, te botar a noite inteira Joga buceta, joga buceta, joga buceta, com faixa preta Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só virou pro cartão Mete com pressão, é só virou pro cartão Mete com pressão, soca tudo na buceta, me deixando com tesão É soca tudo, porra, foi me deixando assim, ó Faixa preta Já é, já é piranha, prepara a porra da tua xereta, hein Meu mano de Gugu tá aí, só porrada checa sem cuspe Vai começar o esbancamento, hein Pegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá por saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Desse xerequinha Sobe xerequinha Então vai novinha Rebola na pica Eu não quero mais não, eu não te suporto Não tem pra ninguém, vai tomar no cu Quero que se foda, esfofoqueiro tudo Fico puto com essas fofotas Que fez até eu terminar com a minha dona Mas agora eu não quero saber de história Eu vou pra pista, tira minha onda Hoje eu vou dar uma olha bacana E vou girar o rei de janeiro todo Lema, Ipanema, Copacabana Toma, delícia Essa gosta de coco Caralho, que bagulho doido Minha vida virou um poteiro Sai como é bom Essa vida de solteiro Vem, vem caca, piroque Me mete nessa buceta, porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Caca, piroque Me mete nessa buceta, porra Vem caca, piroque Me mete nessa buceta, porra Caralho, assim, Andrão Paburocento É hora de se andar, bafura o centro 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 E aí, piranha, prepara a porrada tua xeréque Meu mano, chefe o puta aí, só porrada senta sem cuspe Vai começar o esplancamento Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu chama vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete compressão, é só pirocadão Mete compressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão, soca tudo porra Me deixando assim, mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu chama vem Se tiver disposto é só pirocadão Mete compressão, é só pirocadão Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a carrabita, vai sentrando com o popô Ilari larie, oh 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 Ilari larie, oh 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 Vai trava meu carrabita, vai sentrando com o popô O Jesus é da pra ter chão, mas a safada não havia safada, mas tava querendo Toma safada 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 Toma sequência de pau na buceta Toma gatada de leite na cara E esse foi o podcast 002, valeu Você que escutou até aqui, muito obrigado Curte, compartilha pra todos os seus amigos E vou deixar uma louca pro Carlinho, pro JH Piloto do Martins, 2D da Torre Matheus Martins, Geoge, Bia O DJ Marcão, MT2D, Matheus2M, PH Maridão, JR, JV Domastor Pro Bruno, Elison, Machiola, Babão, RC Titi, Thales, Guilherme E pra todos os clientes da torcida da TDL Valeu, em breve 003